E agora o habitual espaço das segundas-feiras, opiniões, com o comentário de José Rocha Diniz. Muito boa noite, obrigada por estar aqui no Telejornal. Começava por lhe pedir uma breve análise à situação da Grécia. Complicada, não é? Bom, isto, enfim, julgo que todas as pessoas de bom senso teriam já percebido que isto era o último caminho, era para aqui que ia tudo, porque juntaram-se aqui duas forças bastante tenazes e com muita força. Uma do lado do Siriza, na Grécia, que não quis fazer nenhum, inclusivamente tratou sempre um pouco petulantemente os seus criadores e, por outro lado, os criadores que também, a certa altura, perderam a paciência. Mas se isto chega a bom porto, essa petulância vai mostrar-se algo vencedor. Ah, aí está, mas isso aí, quem tem alguma experiência da vida pública sabe que essa petulância nunca conhece algum caso em que isso rendeu? Não conheço. Eu também não conheço. E, nomeadamente, em coisas com dinheiro, que envolvem verbas imensíssimas. Bom, amosticaram a corda e, realmente, a China tem razão. A Europa devia saber melhor, tem capacidade, tem recursos humanos para perceber que não se pode chegar a uma situação destas. Por uma razão muito simples, é que isto não vai afetar só a Europa, não vai afetar só a Grécia, não vai afetar só a Europa, vai afetar todo o mundo, não é? Bom, os nossos compatriotas... Como já estão a afetar as bolsas. Como já estão. E o próprio euro, não é? Os nossos compatriotas que, nos próximos dias, vão de férias até Portugal ou vão à Europa, vão contentes, porque o euro está bastante barato. Mas isso, que pode ser muito bom conjunturalmente, é muito mal em termos de dois meses ou mais meses. E, portanto, a Europa e o mundo vai assistir aqui a uma revolução. Bom, por isso, por isso, países como... ou autoridades de países como a Alemanha ou a França, não é? Tem estado agora, e mesmo os Estados Unidos, a América, a China, o Japão, têm estado todos a forçar para que se encontre uma solução. Uma solução que também não é difícil, não é fácil. Vamos supor... Por isso, ainda não tomaram nenhuma posição mais drástica também. Vamos supor que, no referendo, o povo grego considera dizer não ao acordo. Bom, se é que ainda mesmo há acordo, não é? O FMI já reconheceu que o acordo vai acabar amanhã, acaba amanhã. E, portanto, deixou de haver acordo. Portanto, há ali um vazio. Bom, e, por outro lado, o que é que vai acontecer se, no referendo, o povo grego apoia a posição europeia? Será que o Ciriza vai continuar a governar com um programa que é completamente oposto àquilo que sempre defendeu? Mas é que estamos aqui num brebicacho muito complexo e não é nada agradável, nesta altura em que se assistia a uma recuperação da economia mundial, apanhar com este problema. Como eu digo, isto estava escrito no céu, estava escrito no céu, mas acreditava-se que era capaz de, com algum bom senso, de se resolver. Outro desfecho. Porque também a verdade é esta, para se fazer uma negociação, só há negociação quando… Quando há boa vontade. Não, e quando, digamos, os lados, há a capacidade de facilitar, de, inclusivamente, de reconhecer que o outro é que tem… Neste caso não foi isso, o que a gente assistiu sempre em termos, e só assistimos em termos das declarações, foi de que, não, nós só fazemos isso, nós só fazemos aquilo. Agora, no cenário local, estes novos aterros e mais habitação e a política de habitação pública? Bom, é bom, não é? Vamos lá ver, isto é a teoria. Depois da teoria à prática, ainda vai demorar muito tempo. Também vai demorar muito tempo porque os aterros ainda estão para se fazer. E depois dos aterros, ainda estão a fazer as casas. Bom, de qualquer modo, há aqui… E parece ter havido, parece ter havido uma inflexão na preocupação do governo sobre deixar um pouco de lado a habitação social e ir mais para o lado da habitação económica. Se assim foi, se assim for, nada a dizer. Espero que isto resulte dos estudos feitos pelo próprio governo em relação ao passado, onde, mesmo a atribuição de fogos acabou por se constituir, acabou por se constituir bastante em polémica, até notou-se, não é? Que muita gente que já tinha casa conseguiu abravatar ali mais umas casas. Bom, e depois tentou vendê-las e passá-las e rendá-las e tal. Bom, o governo é que tem esses dados. E, portanto, se o governo conseguiu isso. Bom, mas o governo também tem esses dados e depois fica-se com eles, não é? Porque, realmente, mas se é melhor eu não me meter nisto. Numa análise a longo prazo, para encurtar aqui o pensamento, numa análise a longo prazo, o que significam estes novos fogos para a realidade da habitação em Macau? Os preços baixam, os preços sobem, mantêm-se, o que vai acontecer? Não acredito nisso, não acredito nisso, porque o problema dos preços em Macau, da habitação, é um problema de especulação, não é? Isto vai proporcionar mais casas. E falta de regulador? E de? Falta de regulador. Não, tem uma regulação, mas que a lei está sempre muito atrás das capacidades inventivas da população de Macau. A população de Macau e da China, porque muitas das casas são compradas por pessoas da China, não são só compradas por residentes, não é? Portanto, e depois, por isso é que há aí tantas casas que não estão, que estão ao abandono, ou que estão vazias, não é? Agora, se eu acho que isto vai ter uma influência direta. A influência direta teve, por exemplo, estes sustos de ter começado a vir menos gente e ter havido menos receitas do jogo. Já notou que isso já foi tudo abaixo, não é? E até a população que andava permanentemente a protestar porque havia muita gente nas ruas, agora anda a protestar porque não há muita gente nas ruas. Quer dizer, era preciso realmente haver um pouco mais de consciência sobre, e talvez até, que a informação fosse um pouco mais trabalhada, que a informação que o governo dá fosse um pouco mais trabalhada, de modo a dar à população realmente soluções informativas que possam compreender. Porque não há campanhas, nem todas as campanhas são corretas, e realmente, por exemplo, nesta história da habitação, nesta história da habitação, agora não vou embarcar na ideia de que a partir de agora, só por causa de ter sido isto avançado, não. Não acredito que os preços baixem, que haja má regulação, não acredito nisso. Acredito é que, depois de tudo pronto, vai haver nova especulação, vai haver mais especulação, porque há mais casas, e quanto mais casas haver, mais especulação vai haver. E se as receitas continuarem a decair a um ritmo igual ao de agora, o que acontece a essa nova habitação? O governo está a falar de austeridade, não é? Como é que essa austeridade se vai a refletir? O que é que a palavra austeridade, no seu entender, no seu, no meu entender, nós temos já uma visão, o que é que a austeridade, não é? Infelizmente. Bom, e não tem nada a ver com esta austeridade aqui. Pronto. E, portanto, e por outro lado, e a população chinesa? Eu também não sei qual é a palavra que elas estão a usar para a austeridade. Já agora, tinha um interesse em saber isso, porque se a palavra austeridade significar crise, se calhar a população não acredita, porque, apesar de tudo, ainda são muitos mil milhões por mês. E Macau nunca teve tanto dinheiro. E, portanto, apesar de tudo, as casas baixam. Já notou, já viu, que agora as agências das casas já andam a protestar, a querer, a dizer, como é que eu ia dizer, a implorar que o governo deve encontrar soluções, porque deixaram de poder fazer a especulação que andavam a fazer. Ora, isto de palavra de honra, é preciso, é preciso ter paciência, mas é preciso também ter alguma calma. E a calma era preciso que o governo desse soluções informativas muito concretas, explicasse muito bem as coisas, para que as pessoas percebessem o que é que faz sentido e o que é que não faz sentido, porque há coisas que não fazem sentido nenhum. Falta-te agora o problema da habitação. Passamos para aquele relatório publicado na semana passada pelo Departamento de Estado norte-americano, sobre a situação dos direitos humanos em Macau. Mais do mesmo? É muito mais do mesmo. Aliás, aquilo é copy-paste. Copy-paste de todos os que têm decorrido todos. Tem os aspectos negativos e tem aspectos positivos. Os aspectos negativos todos nós conhecemos. Sabemos que é verdade. Sabemos que, só que, o Departamento dos Estados Unidos trata Macau como se fosse um país. e Macau não é um país. Isto está sob a soberania chinesa. Verdadeiramente, o que os Estados Unidos querem, isto faz parte das picadas que anualmente fazem a Pequim. E Pequim também responde, porque também fez um relatório sobre os direitos humanos, onde realmente os Estados Unidos, na sua grandeza, também não podem... Também têm os seus copinhas líquidos. Não podem, não podem... José Rocha Diniz, eu lamento de interrompê-lo, mas temos que ficar por aqui, por falta de tempo. Acho que é muito bem. Muito obrigada. Obrigada, boa noite.